E a pessoa que nunca faz vlog, dessa vez vai fazer vlog porque teremos mudança de cabelo por aqui. Já estou aqui no salão, esperando as meninas chegarem, porque além de mudança de cabelo, a gente vai fazer um dia das meninas hoje, tá? E a parte boa de ter salão é justamente essa, porque a gente consegue fazer uns dias das meninas e tal. Então vai vir eu, Rebeca, Jana, Bruna e vamos fazer algumas mudanças no cabelo. Acho que a Rebeca vai cortar, eu vou pintar e a Bru vai cortar e pintar. Então hoje vai ser um dia bem legal, bem gostosinho com as minhas amigas. E eu vou mostrar tudo pra vocês como que vai ser o processo. Meu cabelo tá aqui, ele tá limpo, mas não tá finalizado, porque a Rebeca prefere que eu não finalize. Ó, como é que ele tá? Tão vendo? Eu tô com bastante raiz já, ó. Isso aqui tudo daqui pra cima é tudo raiz. A gente fez o iluminado em janeiro desse ano. E agora é outubro. Vamos mudar, vamos mudar. E vocês vão ver nesse vlog mesmo a mudança, tá gente? Eu já tinha, acho que comentado com vocês, opa, eu já tinha comentado com vocês que eu ia fazer essa mudança. E eu tô animada, tô muito animada. Depois eu posso contar um pouco como que foi o processo de preparação do meu cabelo. Eu contei muito com a ajuda dos produtos da Steven Know, que são produtos de alta qualidade, profissionais. Eles são muito, muito bons. E é isso, gente. Olha, eu não sou uma boa vlogueira. Então de vez em quando vocês vão ver uma mão passando, uma confusão danada. Mas eu quero tentar não editar tanto esse vlog. Quero deixar assim bem realzão. Mas eu vou ficar um pouco perdida porque não é algo que eu tô acostumada a fazer, tá? Eu não costumo fazer vlogs. Então pode ser que eu fique um pouco perdida. Gente, vamos primeiro cortar o cabelo de Bruninha. Bruninha que vai fazer uma transformação muito radical. Ela quer um Chanel. Então a gente vai fazer um Chanel pra ela. Né, linda? É linda. Vamos começar tirando aqui esse pedação. Já pra facilitar a vida. Bem linda. Vida, 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 vida. Meu Deus! Meu Deus! Já foi um pedação do seu cabelo, amiga. É só, mulher. Vai, linda. Mexe. Mexe. Com menos camada. E na frente eu faço um pouquinho mais. Só pra dar um Chanel, entendeu? Olha, já tá lindo. Ai, amiga, ficou linda. Nunca mais mexe o cabelo crescer. Mas é isso. Agora vamos cortar o cabelo da Rebeca. É só porque eu quero pelo menos... Muito difícil a minha loja. Tudo vindo com o teludo, né? Amiga, comprimento? Vai tirar? Amiga, deixa o comprimento. Faz dente de camada. Depois tira o liso, né? Que sempre fica uma ponta. Ah! Um dedo de liso aí, pesado. Já não é nem que lute depois de tirando esse liso. E aí, tchau. agora é a hora de cortar o cabelo da jana não precisa ficar muito muito nacional e a lateral aqui a lateral ela não conecta com esse aqui entendeu então a gente vai só daqui pra cá tá vamos começar gente nossa transformação aqui ó rebeca tá aqui bruna já curtiu o cabelo jana também curtiu o cabelo e também vai pintar meu cabelo vai todo mundo pintar meu cabelo e agora agora a gente vai começar aqui as coisas já bateu ali amigo eu acho já bateu é bonita essa tinta parece aquela espuma que a galera faz para fazer dalgona coffee sabe quer café gente a gente não vai explicar o que tá sendo feito porque a gente não quer que vocês façam em casa tá ah tá eu achei que se eu não fosse sabe né você não pode explicar a gente que você quer ou o que você quer não a gente não vai explicar não pra mim nem fazer em casa besteirinha no cabelo nós somos profissionais é não esqueçam disso tô me sentindo a virgínia eu peço respeito com a minha armarilha com a minha armarilha com a minha armarilha ela sempre não corre tampando o amigo ele falou que teve vergonha né mas também né meu anjo ele falou que teve vergonha depois falou que ele falou que teve vergonha de ter feito também mas ninguém mandou fazer ele literalmente ele fez porque ele quis fazer ela então assim temos que ter empatia não porque a gente vai fazer mais depois ah tá aí por não por isso que a gente falou a gente vai ter que comprar um profissional porque eu acho que eu vi tudo aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto